Um dia histórico não só para a Liana Schaib, mas para o Piauí. Depois de 81 anos de existência da mais alta corte trabalhista do país, a partir de agora, uma piauiense ocupa uma das 27 cadeiras. Eu me sinto muito feliz, muito orgulhosa, muito lisonjeada. Para mim, assim, a coroação da minha carreira, mas ao mesmo tempo com um sentimento de muita responsabilidade pela frente, pelo trabalho que eu tenho que desenvolver. E ela é uma pessoa que eu acompanho a vida dela toda como magistrada, uma carreira bonita na magistratura, mas sobretudo para nós piauiense temos o orgulho de ter aqui uma piauiense, sobretudo mulher, que isso vai indignificar e qualificar mais essa corte superior de justiça. Apenas seis ministras atuam no tribunal. Liana Schaib será a sétima e a segunda do Nordeste. E são essas algumas das bandeiras que ela vai continuar defendendo. Um grande ganho para o poder judiciário brasileiro. A desembargadora Liana é uma grande intelectual, uma grande professora, mas é uma grande juíza. Uma juíza justa que sabe distribuir justiça. Como mulher que sou, e como magistrada, cada magistrado leva na sua essência, nas suas decisões, um pouco de si. Então, um pouco de ser mulher, um pouco de ser nordestina, tudo e também, evidentemente, não esquecendo a minha ferramenta, que é a lei. Então, efetivamente, sim, terá um pouco e um misto de tudo. O auditório do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, estava lotado de familiares que vieram da capital teresina, amigos do meio jurídico, empresários e autoridades nacionais. A fila para os cumprimentos dava voltas. Isso é muito importante para nós todos. É uma aposta muito participativa, com muitos piauienses aqui, prestigiando a ministra. O Piauí hoje se orgulha muito dessa mulher, que é uma excelente profissional e é uma excelente pessoa. Alguns dos novos colegas de trabalho, na verdade, são velhos conhecidos. O ministro Vieira de Melo Filho já estudou com Liana Schaib e reconhece a dificuldade para chegar ao ápice da carreira. Uma amiga querida de muitos anos e que já havia se candidatado, mas as listas são muito difíceis de serem preenchidas. E agora, graças a Deus, ela está aqui conosco. Tenho certeza que fará um bom trabalho. É uma pessoa íntegra, experiente, inteligente e dedicada. Após o juramento e a condecoração do grau Grão Cruz do Mérito Judiciário do Trabalho, durante a cerimônia de posse, Liana Schaib homenageou com uma música o seu pai, Jorge Schaib, que também era referência no direito. É um momento em que eu sou parte dele, dele e da minha mãe, então eu cresci ouvindo essa música. Inclusive, eu toco essa música no piano em homenagem a ele. Então, assim, era a presença dele aqui comigo e eu não podia deixar de me emocionar. Presidente da corte, o ministro Lélio Bentes quebrou o protocolo para destacar o currículo de Liana Schaib. Ele citou o comprometimento irrestrito da agora ministra e a representatividade feminina. Tenho convicção de que a ministra Liana Schaib vem brindar esta corte superior com seu vasto conhecimento jurídico e seu comprometimento irrestrito com a prestação jurisdicional de qualidade. Ademais, a presença feminina na magistratura trabalhista, em especial neste Tribunal Superior do Trabalho, que passa a contar com sete mulheres na sua composição, vem ao encontro dos objetivos estratégicos do Poder Judiciário ao implementar o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça. Também estiveram presentes à posse a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Maria Araújo, o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador José Ribamar Oliveira, e o também Piauiense, Marcos Vinícius Furtado Coelho, que representou o Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. O senador Elmano Ferrer representou o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pachico. A desembargadora Liana Schaib é de uma qualidade extraordinária, humana e jurídica. O Brasil vai ganhar com essa vinda da desembargadora Liana Schaib. Liana Schaib é doutora em Direito Constitucional, atuou mais de 30 anos como juíza trabalhista, foi presidente duas vezes do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª região, no Piauí, já premiado com o selo diamante pelo Conselho Nacional de Justiça, como um dos mais céleres tribunais do país. É muito importante, não só para a sua carreira profissional, mas como eu disse, é muito importante para o Estado do Piauí, e eu tenho a absoluta certeza que ela, com sua seriedade, sua competência, sua capacidade, sua disposição para o trabalho, vai engrandecer esse tribunal e trazer excelentes frutos para o rendimento desse tribunal, que já muito bem presta jurisdição para todo o país. O trabalho reconhecido também ajudou a se projetar para a escolha pelo presidente Bolsonaro dentre as fortes concorrentes na lista tríplice.